O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela e as casinhas O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela O decate alta dela vai, Elisa Maria é baile de favela Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri